Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente 20 de outubro 29 semana do tempo comum o evangelho de hoje o evangelho de São Lucas Jesus ensinando para os seus discípulos que os rins estejam singidos as lâmpadas acesas sede como homens esperando o seu Senhor voltar do casamento é preciso essa atenção da espera é preciso minha gente o cuidado da espera as lâmpadas acesas é esperar que de fato o Senhor está por vir é o sol nascente que vem nos visitar e essa linguagem meu irmão minha irmã das lâmpadas acesas do cuidado na espera é sim esse simbolismo de um tempo comum que está terminando o tempo advento o tempo da espera da expectativa da encarnação de Deus que está por vir portanto mantenhamos as nossas lâmpadas acesas mantenhamos o nosso cuidado na chegada do Filho de Deus o noivo desse casamento é Jesus esse noivo está prestes a chegar é preciso estarmos prontos e atentos é preciso estarmos acordados desça sobre todos vós a benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo, Amém o que é o que é que é o 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 que é